Não, não sei se é Faz tempo que tu falas mal de mim Tantos bla 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 Tantos bla 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 Se me fiz alguma coisa falha só Me falha só, é Me falha só, é Assim mais é como é Vou ficar mais tão, é Vou se comportar mal Vou se comportar mal Não me tenta só Não me tenta só Não me tenta só, é Vou ficar mais tão, é Tudo isso é dor, é dor, é dor Tudo isso é dor, é dor, é dor Fala no meu ouvido Que isso que é comigo? Que isso que é comigo? Não, não, não Sei que é uma mufalaça Eu também não vou negar Sei que tá te incomodando Não vou maiar Assim mais é como é Vou ficar mais tão, é Vou se comportar mal Vou se comportar, amor Não me tenta só Não me tenta só Não me tenta só Não me tenta só Vou ficar mais duro Tudo isso é dore É dore É dore É dore Tudo isso é dore É dore É dore É dore Não me tenta só É Não me tenta só É Tudo isso é dore 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 Música